Bora! Antes que eu liguei para ele não estava no ar Vamos lá, vamos lá E aí Lá pra trás? Ali era mais seguro, porque a gente tá olhando abaixo. Ali era mais seguro que a gente acabou de andar na cidade. Tinha que ir atrás do que a gente tenha desenvolvido em uma galera, então, eu vou começar a preparar o dia a dois. Então, a gente sabe que a gente tá fazendo algozer que vocêjacka. E aí eles estão fazendo algozer que eles trabalham na cidade. Então, vai só pegar esse acordo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL